Anos e Olimpíada há mais tempo ainda. Por exemplo, o Bolt, que é um brilhante atleta, tem dificuldades de largar. Ele tá atirando hoje com muito treinamento, porque um cara de 2 metros, pra conseguir se posicionar do horizontal pro vertical, demora um pouco. E eu tenho que concordar num ponto que realmente a Ana Cláudia, no caso específico dela, os 100 metros dela, que ela tem 11,05, é melhor do que o 200 metros, né? Que o melhor resultado dela é de 200 metros, por exemplo, que não é o dobro disso, também pra feminino é um pouco mais difícil, né? A Ana Cláudia tem o melhor resultado como 22,48, e ela tem 11,05, não sei. Então, os 100 metros, que é uma prova mais curta, realmente a aceleração dela resolve bastante, no final ela deve perder pras atletas mais altas e acaba... Você pega a natação hoje, é só cara muito alto e muito forte, né? Que dispara muito bem na larga. Quando você tem um Pradinho que bateu o recorde, o nosso Ricardo Prado, ele foi um fenômeno na época que ele correu, porque ele era muito baixinho perto dos outros. Olha, Cacá, esse Kipruto aqui da Corrida do Diamante é o Concezlos Kipruto, tá? O Kipruto que a gente viu agora aqui correndo o 3.000 com obstáculos e vencendo, foi o Brimim. O Brimim tá com 4 pontos, os primeiros 4 pontos. Agora, só pra encerrar essa discussão que é longa, eu topo discutir com quem quer que seja. Exceções fazem parte da regra. Então, quando você tá com o Ricardo Prado, que foi um fenômeno, ele era uma exceção. E ele foi uma exceção no seu tempo, né? No tempo dele. Na sua época. Claro, claro, obviamente. Hoje em dia as coisas mudaram. O Felipe Killing tem uma entrevistada muito bacana que vai conversar com a gente aqui, que venceu uma prova que não foi mostrada. Eu chamo o Felipe Killing primeiro, depois a gente explica. Fala, Felipe. Olá, Kaka Fernando. Estou aqui com a Sally Persson, que ganhou 100 metros com barreiras. Vou perguntar pra ela da performance. Ela disse que ficou feliz com a performance dela. Ela não foi o melhor tempo, mas conseguiu aí a vitória aqui na Diamond League em Londres. É com você, Kaka. Muito bem. Essa prova aconteceu um pouco mais cedo. A gente não mostrou. Certamente eles vão recuperar e devem mostrar essa prova durante a transmissão aqui fechada e ao vivo, né? Com a australiana Sally Persson, ela que é campeã olímpica. E só corrigindo, né? Ainda, mesmo com todo o avanço feminino, as provas com barreiras curtas de explosão para as mulheres ainda são de 100 metros, enquanto que os homens correm 110. Essa é uma outra discussão que eu não vou travar com o Cleber só agora aqui, mas ele concorda. Não, mas isso foi uma adaptação, né? O 100 com barreiras, ela é feita para a distância métrica. Claro, claro. Enquanto o 110 foi uma prova britânica, feita para a distância em polegadas e jardas, né? Eu só estou te provocando, aproveitando a corrente. Agora que a Sally Persson entra como favorita no Mundial também entra, né, Kaka. Ah, a Sally Persson. E outra, ela falou assim que não ficou satisfeita, na verdade, com o resultado dela ainda, né? Não foi o melhor dela ainda, mas ela fez o melhor dela nessa temporada. Foi 12,65. Foi uma prova brilhante da Sally Persson, encarando adversários muito fortes que estarão no Mundial. Prova dos 400 rasos para mulheres, Natasha Hastings, dos Estados Unidos, Raya 3, Jessica Bird, na 2, Margarete Adeoye, da Grã-Bretanha, na 1. Essa é Christine Orooglu, também da Grã-Bretanha, muito saudável. Também é campeã olímpica, né? Campeã olímpica em casa, diante do clube. Ela foi campeã olímpica em Beijing e ela foi medalha de prata em Londres ano passado. Agora a frontena McCockery, dos Estados Unidos, a 5. Americana, uma das atletas aí que tem grandes marcas já nessa temporada também, vai encarar de igual para igual o Ruroogo. Correu abaixo de 50 segundos. Agora duas jamaicanas. A primeira na Raya 6, Rosemary White. Ela tem resultados abaixo de 50, mas nessa temporada ainda não correu. 50,86 é o melhor resultado dela. E na Raya 7, Christine Day. Christine Day, jamaicana que tem 50,91. Vem aí pela Raya 7, representante da Jamaica no Mundial. Raya 8, da Grã-Bretanha, Shanna Cox. Shanna Cox não tem corrido grandes provas. Na temporada passada ela foi bem melhor. Tinha 50,84, mas esse ano ela correu 51,76. E a Eldie Child, da Grã-Bretanha, Raya 9. 52,08 na expectativa aí de correr na Raya 9. Quem sabe baixar dos 52 segundos hoje. E crescer um pouco, né? Porque ela ainda é uma criança. Ela ainda é uma criança. Vamos para a prova dos 400 rasos. Marita Koch, da Alemanha Oriental, detém um recorde desde 85. 47,60. A Mountain Moncho. Ela tem a liderança mundial e o recorde da Diamond League, com 49,33. E o recorde do meeting pertence a Shania Richard Ross, 49,05. Será que vai cair hoje? Esse recorde é difícil de cair, hein? 49,05? Bem difícil. Já que o líder do ranking é a Mountain Moncho não está aí, tem 49,33. Se tem um atleta que aí está, ameaça essa marca. Mas a gente vai ver, quem sabe, correr abaixo dos 50. A gente vai entrar para a escola. Vamos ver. Apenas uma pequena aposta. Vamos lá. A prova dos 400 metros rasos de olho na Natasha Hestings na 3. Estão na reta oposta, né? Quando elas contornarem a última curva. Você já vai ter uma visão ideal. Porque nesse momento a visão é escalonada, né? Então a percepção é outra. E vai entrar todo mundo junto, hein? É, mas a Cristina Oroogo deve apontar em primeiro, hein? Do lado dela, a McCockley. Oroogo já aponta na frente. Entra na reta em primeiro. 39 segundos, 40 segundos. Será que ela vai ser ultrapassada? Não. Ela acelera agora. Ela acelera para vencer, para tentar quebrar algum recorde aqui. Vamos ver na passagem 50,02. Muito acima dos recordes. Nada foi quebrado. Nada. Mas ela venceu. Foi feita a melhor marca dela nessa temporada, né? Pelo menos ela melhorou o resultado pessoal. Tá aí. Season best. 50,00. Não conseguiu quebrar a barreira dos 50 segundos. Mas ela deve estar muito satisfeita. Muito feliz por ter melhorado o resultado na temporada. E agora ela sabe que tem plenas condições de correr abaixo dos 50 no Campeonato Mundial. O que vai dar possibilidades a Cristina Oroogo de brigar por uma medalha com a Mantel Monte ou com a Russa, né? A Krivochapka, que também já correu abaixo dos 50. A McPherson, a jamaicana, que também correu abaixo dos 50. Muita gente aí que pode conquistar o Mundial. E eu acredito que para conquistar uma medalha lá vai ter que correr sim abaixo dos 50 segundos. Muito bem. Daqui a pouquinho tem Bolt, hein? E tem Mo Farah. Vamos falar dele já já também. Ele que se destacou desse lindo estádio olímpico. Nas provas dos 5, nos 10 mil. Entrou para a história como um dos grandes ídolos britânicos aqui. A gente vai falar sobre já já. Vamos para o intervalo rápido. Já já voltamos. Continue ligado o Bande Esportes, o canal de todos os esportes. Audiência Bande Esportes, estamos de volta aqui com a marca, né? Cristine Orooglo, 50 cravadão. Muito bem. A pista vai sendo preparada. Nada como a gente ter um ambiente olímpico, onde todo mundo trabalha de forma coordenada. Porque às vezes a gente vai transmitir atletismo e acaba vendo a falta de voluntários em suas devidas posições ali para que possam auxiliar na construção das pistas. Porque a cada prova você tem que montar e desmontar as pistas de acordo com as barreiras e os obstáculos. Bom, a gente vai mostrando aqui o lançamento de dardo, prova feminina. Até os carrinhos sendo o tempo da Olimpíada, né? Bem bacana o que a gente vê aqui no Estádio Olímpico de Londres. Ô, Kloberson, vamos registrar outros assinantes, amigos que estão junto com a gente. Há alguns que concordam com o que a gente fala, outros que discordam. Eu sou um provocador mesmo, eu gosto de provocar reflexão. Desde que seja em alto nível, né? Se começar a baixar o nível aí, a gente não tem nem que registrar. Mas de qualquer forma, a sua mensagem é muito bem-vinda pelo bandesport.com.br ou pelas redes sociais Bandesportes TV. É, o Cacá levantou a polêmica aqui a respeito do biótipo. Muita gente participando também. O Douglas Moraes aí, né? Ótimo. Dizendo que discordam também, falando que tamanho não é documento. Que a Shelly and Fraser tem 1,60m e que ela é bicampeão olímpica e que a Ana Cláudia tem 1,56m. Olha, a questão do biótipo, sim, essa é a minha opinião, né? Diferente um pouco da do Cacá aqui. Ela pode influenciar, sim. Mas o atleta também tem que fazer o diferencial de outras formas. Não é só isso, óbvio, claro. A Shelly and Fraser tem vários diferenciais nela que a gente não consegue nem ilustrar aqui, né, Cacá? Ou dizer a respeito. Mas ela realmente é uma atleta que eu vou dizer assim, diferenciada. Sim. Então, a Ana Cláudia, se a gente for pensar só sobre isso, ela já é diferenciada por estar entre as melhores. E a gente percebe que dentro das melhores, ela é uma exceção à regra, não é isso, Carlos Fernando? Porque para cada prova existe um biótipo que favorece mais. A gente percebe que vários atletas são com aquele porte, naquela prova. Ah, por quê? É coincidência? Não, é porque a prova favorece que o atleta tenha aquilo. Algumas provas técnicas, o atleta se diferencia por outras capacidades que não sejam somente a altura, somente o peso, somente o tamanho, somente a força. Então, em provas técnicas, essa exceção vai aparecer muito mais. A exceção e aos gêmeos. E com relação a gêmeos, meu amigo, não tem... Agora, isso é um fato, Cacá. Para as provas de velocidade, o gêmeo é o que manda, não tem o que discutir. Muito bem, discordem mesmo. Quanto mais discordar, melhor. Para as provas de velocidade, não adianta. Um atleta que não tem velocidade, uma criança que é lenta, você não vai fazer ela ficar rápida nunca. Nunca. O que a gente não pode discordar é que essa estádia é belíssima. O West Ham, ele reivindicou a nossa casinha ali durante a Olimpíada. O que pode acontecer é a criança melhorar um pouquinho a velocidade dela pessoal, mas ela nunca vai chegar... Tem criança que você percebe já pela agilidade, mobilidade e pela fibra, tipo de fibra muscular. Ó, e também não dá para discutir. Esse é o melhor do mundo, esse é o melhor do mundo, disparado, o melhor saltador do mundo. Quem entrar para a história como o maior saltador de todos os tempos vai demorar um pouco, né? Para quebrar o que o Sergei Búbica fez. Você acha que um cara que salta desse jeito está preocupado com alguma coisa? Tá aí, ó. A gente percebia que o Sergei Búbica tinha um biótipo totalmente diferente do dele. Era um atleta muito forte, usava vara também, até porque o implemento, né, tem que ser um fator determinante nesse evento. É, mas a distribuição de peso com a altura dele é fantástica. É muito diferente, né? É fantástico. E ele compensa isso com a técnica perfeita, né? Sim, perfeito. E a gente não pode dizer que ele é mais fraco que o Búbica, ele é tão forte quanto, talvez, se a gente for analisar a proporção. O Fábio Gomes da Silva, outro dia, estava aqui explicando para a gente essa questão da técnica russa, ucraniana. Você está vendo a nossa casa ali, Cláudio? Só ali, ó. A gente morava aqui, ó, do lado de Caduville. Exatamente. A gente ficou aí em Londres um mês, né? Um mês. Morando aí ao lado desse estádio. Abrir a janela de frente para o estádio, um privilégio, né, que o Eduardo Ramos, o nosso Evandro Figueira nos proporcionaram, né, da proximidade. Era a única emissora do Brasil próxima, assim, muito, muito próxima. Era atravessar a rua e a gente estava dentro do estádio. Uma coisa impressionante. Muito bacana a gente rever essas imagens aqui. Continue mandando mensagem e fique à vontade aí para transmitir todas essas mensagens que a gente está recebendo, porque a gente tem mais prova pela frente. Já, já o Felipe Killing vai participar com os nossos brasileiros. Eu admiro demais os atletas brasileiros, demais. Para que não distorçam as nossas palavras aqui, todo mundo tem realmente o seu valor, né? A gente sabe que são todos abnegados e quem me conhece, quem conhece as nossas remissões, sabe exatamente o que a gente fala aqui. Sobre a sua polêmica, o Flávio Scheid concorda com você. E falando do biótipo da Ana Cláudia, né, a frequência de passadas dela deve ser superior às outras. E certamente o é, porque a amplitude da passada dela é menor. Então o ganho de distância é inferior no que se reflete, sim, nas palavras. Olha, tivemos um acidente aqui. Parabéns. Talvez ele tenha falado com as palavras que eu não consegui colocar aqui. Parabéns. Quem, como eu estou dizendo? É o Flávio Scheid. Isso, isso. As passadas dela são mais curtas, óbvio. Claro. Obrigado. Você ilucidou algo que eu queria falar e não estava conseguindo. Isso aqui, ó, aconteceu mais cedo. São preliminares. E nós tivemos um acidente grave, inclusive, que teve... O David Oliver venceu esse hit one aqui, que é a primeira eliminatória. Agora essa daqui... Agora a gente vai para a final. Finalmente. Esse é o... É a final, a start list. Agora vamos... É a start list da final. Nós vamos para a prova aqui para... O cento e dez. Vamos para a prova do cento e dez. Nesse instante, a apresentação dos atletas. Já, já tem ponte no revezamento, hein? Fique ligado. Bom, nesse instante, a apresentação com o Thomas Mertino Lagarde. Ele que está na raia de número três. É um dos favoritos. Correu 13,26 na temporada. David Oliver. David Oliver na raia sete. Ele venceu a outra série com 13,26, mas ele já correu 13,03 na temporada, hein? Foi recordista americano com 12,89 por muito tempo, o David Oliver. O balizamento todo trocado aqui. Arthur Noga tem 13,29 na temporada e 13,27 como melhor resultado. É, não chegou o balizamento aqui, mas enfim... Esse aí que está sendo apresentado agora, Cacá? Ryan Wilson. Ele é o campeão americano com 13,08, hein? Tem 13,02 como melhor resultado. Bem aí, um atleta de 30 anos que nunca representou os Estados Unidos numa competição grande. E pela primeira vez, agora aos 30 anos de idade, vai representar os Estados Unidos no Campeonato Mundial. E na prova está aí. Recordista mundial. Campeão olímpico. Eris Meritz. E é o homem que falta aí pra ele, a tríplice coroa, o Campeonato Mundial que ele vai tentar em Moscou. Eris Meritz na raia de número cinco. É, sem dúvida, o favorito por tudo que o Cleberson já disse aqui. Ele que também se prepara pro início do Mundial de Moscou. Curioso que nessa prova, Cacá, temos cinco atletas aí que venceram etapas diferentes, né? O Hans Parchment, Eris Meritz, Jason Richardson, Ryan Bratwai e Orlando Ortega. Todos venceram cinco etapas. Cada um venceu uma, tem quatro pontos na Corrida do Diamante. O Hans Parchment, Eris Meritz.